Oi meus amores, tudo bom com vocês? Então beleza? Bom, o vídeo de hoje gente é vídeo de comprinhas e faz tempo que eu não gravo esse tipo de vídeo, vocês me mandaram, Carol faz vídeo de comprinhas eu tô dando uma economizada, tô meio que maneirando, mas eu peguei algumas coisas que eu comprei recentemente algumas coisas que estavam pendentes aqui, juntei pra fazer um vídeo pra vocês a maioria é comprinhas de roupa, então vai ter muita roupa baratinha aí pra vocês então eu espero que vocês gostem, tá bom? Então já aproveita pra dar muito joinha já aproveita pra se inscrever aqui no canal se você é novo por aqui lembrando que tem que clicar no sininho pra ativar as notificações então, bora conferir! Bom gente, eu vou começar mostrando pra vocês as roupas, são muitas roupas, então assim, preparem se você é de Ribeirão Região, fica aí a minha dica pra vocês que às vezes a gente tem muito assim na cabeça ah, é porque essa roupa de R$13,00, de R$10,00, que hoje não tem mais de R$10,00, né? mas essas roupas aí de preço único, não presta, que não sei o que gente, eu nunca tive problema, pelo contrário, todas as minhas roupas duram super bem até roupa que não é tipo de R$3,00, R$10,00, que às vezes vai acabar rasgando, furando é coisas que acontecem por causa do uso tem roupa que eu uso aí, gente, que é de ver Deus e tá aí firme e forte tem roupa que às vezes eu ganhei de marca que já tá furando então vai muito ali, sabe, do seu uso, do ambiente, enfim bom, gente, eu vou começar pela sacolinha de roupa da Dona Violeta Multimodas que é uma loja de R$13,99 aqui de Ribeirão Preto tem duas lojas no calçadão, no centro de Ribeirão essas aqui é a da loja do calçadão, tá, gente? essas roupas que eu vou mostrar pra vocês é da loja do calçadão então vamos lá, eu separei algumas porque algumas eu já usei também pra me mostrar tudo aqui, o vídeo ia ficar muito longo então, nada de vídeo longo vou começar por essa camiseta aqui, que na verdade, ela me serve como um vestido ó, eu não sei se vai dar muito bem pra vocês verem aí certinho, tá ela tem essa estampa e eu gostei muito desse tecido, olha que legal então eu peguei pra fazer foto mais assim, estilo skatista, igual eu já fiz então eu vou usar como vestidinho, né, um camisetão e aí, lógico, com o shortinho por baixo e eu achei super bonitinha, gente, achei super descolada outra peça de roupa também, tá até com a etiqueta pra vocês terem noção que eu ainda não usei é esse macaquinho aqui, que é de ginástica mesmo porque agora eu falei que vou ser uma pessoa fitness então agora com a evolução dos exercícios que eu estou fazendo em casa eu quis pegar um macaquinho ele tem as costas assim de fora, ó e é um tecido super bom, ó não é coisa, sabe, transparente, coisa curreca pelo contrário, é um material muito bom, tecido e eu peguei o tamanho M, gente, porque eu achei que o peito tava bem grudado, ó tá até com a etiquetinha aqui, ó, vou mostrar pra vocês, ó R$13,99 eu nem tirei a etiqueta ainda bom, outra peça que eu peguei foi essa blusinha aqui que aqui em Ribeirão, gente, é muito calor então, assim, eu amo blusinhas porque não dá e aqui é muito calor, gente, calor demais e essas blusinhas aqui eu gosto porque elas são bem fresquinhas, ó ela tem babadinho, então essa parte fica caidinha no braço ela é de alcinha, ó olha que fofo, gente e a estampa também, tinha de dois tipos de estampa tinha uma beijinha e uma azul então eu acabei pegando a azul porque eu achei super fofa e ela fica muito fresquinha, gente muito fresquinha mesmo, ó bom, gente, próximo item é esse shortinho aqui ele tá grande pra mim mas eu quis pegar um tamanho maior porque, gente, eu não gosto daquela roupa que fica super grudada, assim, em mim, sabe eu gosto que o meu corpo respire então eu peguei esse aqui porque eu achei que apertando ficaria mais certinho e com a minha mãe costura, né, gente então ele é assim, ó ele tem esse detalhe aqui na frente de amarrar e ele é muito bonito, gente dá pra você compor até um look mais socialzinho e outro item foi esta camiseta que aqui em Ribeirão ficou muito, muito conhecida porque todo mundo queria e sempre que eu tô gravando, alguém liga aqui em casa sempre na hora que eu tô gravando e por fim de roupa da Dona Violeta eu peguei esse body aqui que eu tenho um rosa que vocês já viram muito em foto eu vou deixar uma foto do body rosa aqui, ó gente, eu amo body eu tô, assim, usando muito body eu tô achando que tá, tipo, combinando e eu tinha comprado aquele body rosa e aí agora eu peguei o preto, gente e vamos finalizar os itens da Dona Violeta e o último item foi esse relógio aqui que ele é mais esporte ó eu não sei se vai focar aí pra vocês por causa da luz eu acho que vai dar um... aí, ó eu peguei esse relógio eu acho que não vai focar muito por causa da luz, gente mas eu acho que tá dando pra vocês verem ele é cinza de borracha aqui e ele tem um detalhe rosa dentro aqui, ó eu achei ele super lindo, gente e esse aqui também que eu tô usando, ó também é da Dona Violeta eu gosto muito dele bom, gente, agora eu vou mostrar pra vocês algumas comprinhas a bolsas de outras lojinhas, tá? vou começar pela loja Toca que é uma loja de 15 reais então qualquer item na loja é 15 reais então tem roupa, tem sapato tem coisa pra beber tem brinquedo, bolsa, loja enfim, tem de tudo, né? eu sou a louca da loja do preço único vocês já repararam isso, né, gente? eu sou a louca, né? da loja do preço único então, assim, nós gente, olha esse achado babado aqui que eu vou mostrar pra vocês e custou 15 reais olha esse biquíni, gente biquíni de flamingo coisa que a Carol, né? nem pira olha isso, gente biquíni de flamingo olha que lindo olha o biquíni aqui na parte de cima ó ele é rosinha, né? Carol ama com flamingo ainda e, gente, 15 reais esse biquíni sério e é um material muito bom não é coisa ruim, assim aquela coisa transparente aquela coisa que tá dissolvendo na mão pelo contrário, gente muito bom e 15 reais sério você vai comprar um biquíni assim você vai pagar uns 40 reais? pra mais? tipo, o dobro pra mais? sei lá, não sei não sei quanto tá os biquíni mas eu sei que, gente eu fiquei babando e lá tinha vários modelos lindos de biquíni biquíni com bojo maiô e tudo 15 reais sério 15 reais eu fico louca toda vez que eu vou no centro eu falo que eu preciso ficar rica logo, gente eu preciso ficar milionária logo pra poder dar a louca e ser comprando tudo, né porque ultimamente eu tenho que dar uma freada muito grande porque senão Carol gasta até o que não tem, né e, gente, então eu amei esse biquíni por 15 reais outra coisa que eu comprei novamente e eu comprei na Biju House Presentes que é uma loja que abriu nova no calçadão aqui em Ribeirão que é uma loja xingling e, se eu não me engano, é na terceira parte do calçadão é bem lá embaixo, gente é uma lojinha nova tem muita coisa lá legal também os preços são assim, mais ou menos mas eu comprei outro que é esse peitinho aqui, ó deixa eu você usar que gruda vocês estão vendo? então eu comprei outro porque eu tinha comprado um só que no dia que eu fui comprar não tinha o tamanho certo pra mim eu acabei pegando um pouco maior e eu meio que não me acostumei com ele sendo um pouco maior pra mim não que não deu certo, deu mas me incomoda e aí eu comprei agora no tamanho certo né, comprei assim cor de pele nude e custou 15 reais, ó porque é com a etiquetinha e continuando eu comprei também, gente eu achei essa plaquinha aqui, ó eu peguei pra decorar tá até no plastiquinho e eu paguei 1 real que é uma loja de 1 real aqui em Ribeirão que, tipo tem muita coisa legal e eu gosto muito de comprar coisas de MDF coisas, às vezes, assim de decoração porque ia custar 1 real e é muito baratinho e aí quando eu vi esse aqui eu achei super fofo falei, não, vou levar um vou mostrar aqui vou tirar do saquinho que eu acho que a luz tá dando um pouquinho de interferência aí pra vocês ó tá vendo? eu ainda não sei onde eu vou colocar se eu vou colocar lá no cantinho do blog se eu vou colocar aqui no quarto não sei ainda uma comprinha babado que eu fiz que eu queria demais era esse batom aqui, né da Bruna Tavares pausa pra feminices que é o Plastic Glossy acho que é assim que fala gente, eu tava apaixonada porque eu queria que queria comprar um deles e aí chegou lá no dia de comprar a gente tinha de várias cores e Carol queria o quê? só que todas não dá, né gente porque assim eu não vou dizer que o batom é caro porque não é um preço lá nossa, muito caro até porque a qualidade dele ele é maravilhoso esse que eu tô usando é o Mariana que eu ganhei no Amigo Secreto da Gé e que eu uso ele pra caramba, gente e ele dura horrores na boca ele é um batom de alta qualidade só que, né gente não tá dando pra gastar assim, dois batonzinhos já é 50 conto e 50 reais é a diferença então eu acabei pegando um só eu peguei esse aqui, ó que é a cor Sunshine ó e ele é um brilho incrível, gente eu fico doida eu fico assim babando toda vez que eu vou falar que eu vou comentar desse batom aqui desconsidere minha unha, gente por favor desconsidere minha unha e ele é maravilhoso, gente fica muito bonito usei ele também no Natal no Ano Novo e ele é lindo fica lindo na boca só que, né só pude trazer um mas tá bom tô feliz assim mesmo, né pelo menos trouxe um bom agora eu sei que é uma parte que vocês gostam muito que é a loja Labelle de 2,99 aqui do centro e eu comprei algumas coisinhas não comprei muita coisa uma delas que eu comprei pra testar foi esse rímel aqui tá da Playboy que ele fala que tem o efeito fosco e é a prova d'água eu ainda não usei eu comprei recentemente mas vamos ver, né gente ó, o aplicadorzinho dele é bem simplesinho ó tá vendo é bem simplesinho não tem muito não tem cheiro forte e vem um espelhinho aqui atrás então eu vou testar vou usar depois eu conto lá no store pra vocês e se realmente for muito, muito bom eu vou fazer um vídeo pra vocês, tá mas não primeiríssimo compartilho com vocês no store do Instagram então não deixa de me seguir gente eu sempre compartilho as coisas lá primeiro ó eu comprei esse colarzinho aqui olha que fofinho ele é super delicadinho ó e ele vem o brinquinho gente ó que fofo esse outro aqui que é um coração olha que fofinho ó deixa eu ver se tá focando aqui pra vocês ó é esse coraçãozinho aqui e ele também vem o brinquinho então eu peguei esses dois aqui que eu achei super fofo na verdade são três é que o outro eu já usei e não sei onde eu coloquei eu achei ele muito babado olha esse colar que lindo então pra você pôr com um vestido com uma bata e R$2,99 também cheia de outras cores porém peguei essa ó peguei esse aqui olha que brinco diferente eu não sei vocês mas eu achei ele muito diferente olha que lindo e pra finalizar o vídeo eu quero mostrar um presente que eu ganhei recentemente eu até compartilhei porque gente eu fiquei muito feliz porque eu tava triste por um lado porque eu tinha perdido a promoção e que foi a promoção do oboticário da ameixa negra que eles estavam dando né pra você experimentar e eu perdi a promoção gente na hora que eu vi que eu tinha perdido a promoção pensa uma pessoa que quase quis morrer sério só que o que acontece na hora que eu vi a promoção já tava esgotada aqui em Ribeirão não tinha mais nenhum lugar e eu fiquei chateada né daí tcharam eu ganhei gente e eu não ganhei só o hidratante sério eu ganhei um kit incrível gente incrível veio assim na caixa com lacinho eu já abri né gente porque eu sou dessa já usei também muito e no kit veio aqui o sabonete líquido e gente eu fui tomar banho com esse sabonete parece que tipo eu tomei banho de perfume eu já saí do banheiro assim perfumando maravilhosamente parece que eu passei perfume de ameixa negra sério o cheiro fica muito na pele é muito bom eu também ganhei aqui o creme hidratante pras mãos tá tá aqui na caixinha gente eu coloquei aqui na caixinha pra mostrar bonitinho pra vocês porque a cara já abriu tudo e também ganhei aqui o hidratante gente que cheirosíssimo maravilhoso então fica aqui minha dica opção de presente até mesmo pra você que tá procurando um hidratante e a pele ficar valudada fica muito boa eu amei tá sendo meu favorito então assim tô usando demais todo kit onde eu vou eu levo minha comadinha de mão onde eu vou eu passo meu hidratante tô sempre tomando banho com meu sabonete porque é muito cheiroso gente e dura muito bem porque ele rende pra caramba então assim vale a pena mas é isso gente então esse foi o vídeo de comprinhas eu espero muito que vocês tenham gostado gente desculpa se esse vídeo ficou um pouquinho longo faz tempo que eu não gravava esse tipo de vídeo então eu acabei acho que eu acabei falando um pouco demais também mas enfim não deixe de dar muito joinha se você não deu lá no início não deixa de se inscrever aqui no canal se você é novo tá bom e até o próximo vídeo um beijo tchau 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 O que é isso?